Música Ora boas pessoal sejam tão bem vindos ao episódio número 6 Aqui do Alan Wake American Nightmare Se bem se lembram no episódio passado nós tínhamos ligado o gerador E aqui esta caramela da Alice Ou como que ela se chamava? Da Serena A Serena Agora estava a ver ali a Alice e disse a Alice A Serena tinha-nos dito que vai haver uma exposição de arte E que o Alan Mau O Dark Alan Não sei se o podemos chamar Queria entrar num edifício com um projetor Caso nunca mais fizesse sol Nós vamos é buscar isso Vamos até esse edifício Depois deve ter aquele claro Mas... Espera lá Mas... Ok Não interessa Vamos até o edifício Fazer um quartamatecito Parece-me bem Correr aqui pela mata Pronto claro Tinha mesmo de ser Estava-se mesmo a ver Estava-se mesmo a ver Boa da luz O sistema de segurança Acho que era muito muito Para buscar uma alarma Que isso Uou Que é isto? Estamos a... Shhhhhh Velhote Que é isso? É preciso disto tudo? Sou amigo Ok, o que é que mais? Hehehe! Eu posso entrar? Ui, eu posso! Este está aqui atrás de mim, é que não! Ah! É mais que um! Bem, vou fazer mais um flare. Parece-me bem. Aqui se o flare no chão e olha. Tá? Tranquilo? Na boa? Amigos nem mesmo? Parece-me que sim. Temos de destruir primeiro as fontes do mal. Temos de destruir isto. Como é que isto destrói? Não sei! Não sei! Nem te vi chegar ao lado de onde tu andas! Nem que lá não é? Não sei! Ok, pronto! Era só isto? Pensei que fosse mais difícil. O que é que há aqui? Balas! Balas e bolinhos! Ora, tapa aí... Outra fonte do mal, claro! Outra fonte do mal, claro! Yeah, baby! Tá fixe! Próxima fonte do mal, faz favor! Passo! Lá de ele! Oh não, isto foi acompanha aí... O que acontece? Um dos amigas são danças! Tão para isso aqui outra? Um dos amigas são danças de uma fonte. Tão? Com o outro lado. Com o outro lado. Tem um dos amigas são danças... No outro island havia muito mais pilhas para a lanterna, mas pronto não se pode ter tudo Este tem mais balas, no outro dia menos Ok, então vamos voltar para este edificio Fazer aqui umas coisitas boas Dá sempre jeito Está-se bem, tudo tranquilo Qualquer coisa a pescar? Também para ti Bora, vamos ver o que está aqui a pescar Ah, são balas, não vale a pena Pensei que fosse algo mais interessante Será que agora conseguimos entrar aqui no edificio? Não me cheira, mas pronto Ora, me ajuda Lá está o Michael Douglas A arma que pode mudar o que será É incompleta, mas é tudo que ele tem Olha, temos ali uma máquina de jogos É um Pac-Man Eu tenho que ver o meu manuscrito Ok Ele estava tarde na noite O verão estava quase a acabar Ok, eu estava atrasado durante a noite E o verão estava quase a acabar Boa Isso é... Ih, vamos ver um bocadinho Ih, que louco, o que é isto? É o Peng? Ah, não é nada É aquele jogo de carros Para que eu é de louco No meu... Digo-se, não é? Se é que isto não era bem Caraca, é... Ah, eu quero ter um filme Para a cu Errarás o meu porta Death, qualquer coisa Esqueci-me Mas era um jogo de louco Tu quitavas o carro E era a loucura Depois tinhas de fazer corrida E lixar os outros E apanhavas... Passavas por cima de umas cenas E apanhavas armas Passavas... Pai, eu era brutal Brutal Confia em mim Brutal Old times Old school Ok Temos projetores Boa que isto Liga-me uma ventinha Só para já aqui a cena Para já aqui a cena Para já aqui a cena O projetor não se vai mexer A gente tem aqui uma pornalhada Não Não há pornalhada Não há porno Ok Então e... O velhão O que é que se faz aqui? Tu queres que eu chegue com o manuscrito? Por que meu? Não estou a atingir Espera, aqui há algo Ok Exatamente Summer Agosto Check date Não, não Estava certo Era Agosto E agora está ali mais um coiso Claro Claro Tenho que dar o relógio Não quero no onze Man Duas da manhã Ya Pronto Já está tudo Quer comido O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz, velhote? Não tem queda nenhuma Você está chegando a algo, não é? Não é? Muito ruim Não vai fazer nada Eu sou o melhor de você do que você nunca será E eu tenho todo o tempo no mundo Tudo o que você tem vai ser minha A sua vida A sua filha A sua filha O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O que é que você diz, buddy? A sua filha Está nunca vem de eu ter anymore Vou desplazar isto para sempre Vá-te Vá-te O que é que você diz, buddy? Seca O rumo da escuridão é desesperado. O tempo em si se torna e se torna, caindo o campeão da luz de volta, com suas currências escuras. De novo ele entra no mundo, mas agora ele vê a caixa para o que ele está no mundo Temos de ir do canyon. Boa, como é que eu vou sair do canyon? Manuscrito, manuscrito. Ok, não dá por aqui. Dá-me mais que visto por aqui, não dá. E tem de ser mesmo por aqui, não há hipótese. O que é que diz aqui? Pick up Q? Flare Gun. Ah, tão bom. Com a restante da minha Flare Gun. Não tenho tanta estima. Já nem preciso de balas. É só maior. Estamos então a entrar no canyon. Vamos ter que sair dele. Vamos ter que sair dele. Epá, não gosto nada destas aranhas. Isso é que eu não curto muito. Porque se vão aparecer aranhas, eu vou gastar tipo a metralha toda. Está-se mesmo a ver. Ora, dão-me mais balas. Mas... Ué, estamos de volta àquele localzinho de início. Ah, mano, os pássaros. Temos de falar com a Emma. Ué, não te vi, mano. Vai a... Ixi, os gastos... Ixi, caralho. Os pássaros transformam-se em gente. Que é isso, belhote? Veja isto. Que é isso? Estava nada à espera desta. Que raio de partas é de frente. Eu não quero saber. Eu vou correr daqui para fora. Quem tem cu tem medo. Eu tenho um cuba da grande. Olha. Estúpido. Rebentou-me em cima de mim. Pumba. Não era isto que eu queria fazer. Até em baixo. Ai, chaval deste mano é fada. E agora? Calma, calma, calma. Calma, calma. Tenho que ir easy. Ah, não funcionou a minha estratégia. Com a breca. Está a recuperar a energia. Está a recuperar. Temos de falar com a Ema. Venda maluca. Yeah. Metralhita. Já tínhamos, mas pronto. Ema Maria então? Estás boa? Como sempre. Uau, é você. Eu acho que tudo isso realmente aconteceu. Sim, sim. Um pouco. Eu senti estranho todo dia. Como eu apenas me lembrei um sonho que eu tive. E depois, apenas antes do sol, eu me lembrei da página. Sim. Eu vou ter que comprar essas coisas novamente. Não todas. Eu... Eu saí e comprei. Bem, a maioria das coisas. Eu senti estranho antes. Mas, depois, estava escuro. E essas coisas começaram a aparecer. E um deles foi fechado com a bateria. Ele correu no tunnel de transporte. Não tinha razão que eu ia seguir lá. Mas... É bom que você não fez isso. Deve ser cuidadoso. Deve ser realmente cuidadoso. Sim. Eu meio que lembro de algo. Algo ruim aconteceu comigo, não é? Sim. Não tem que acontecer de novo, ok? Só faça o que eu disse. Sim. Ok. Deus, isso é muito estranho. Estou indo louco aqui? Não, mas... Calma. Calma, velhota. Então, pronto. Basicamente, aqui a Ema. Disse-nos para nós irmos buscar a bateria. Que tinham levado para o tunnel do comboio. Mas, pronto. Isso vamos deixar para um próximo episódio. Pessoal, espero que tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o vosso like e o favorito. Deixem os vossos comentários. Subscrevam o canal. Atendem este vídeo nas redes sociais. E já que lá estão. Procurem CC Kobe. Que eu estou lá. Daqui é tudo do CC Kobe. O verão não te foi.